Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora, a limitação de dois técnicos por clube no Campeonato Brasileiro de 2021. Vou falar o que eu penso disso, para quem não sabe o que aconteceu, estou deixando aqui uma reportagem que eu e a Monique Danello publicamos no site, no portal da TNT Sports, falando sobre essa decisão que foi a grande novidade do Conselho Técnico do Brasileirão 2021, que foi realizado na quarta-feira. A principal novidade é que no Campeonato Brasileiro de 2021, apenas um clube só poderá ter dois técnicos na mesma temporada, ou basicamente só poderá contratar dois técnicos no campeonato inteiro. Essa era uma... Lá atrás, lá em 2017, essa começou a ser uma demanda da associação nacional dos treinadores e eles foram tentando construir, foram tentando articular. No Conselho Técnico do ano passado, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, tentou colocar essa determinação no Campeonato de 2020 e os clubes não aceitaram. E dessa vez, o Rogério Caboclo, presidente da CBF, foi muito enfático em querer essa novidade e aí colocou para votar. Ao colocar para votar, uma disputa muito intensa, muito grande, que terminou 11 a 9 para a limitação dos técnicos. Eu estou olhando aqui no computador porque eu não lembro de cabeça quem votou em quê, mas nessa matéria que eu estou deixando aqui, lá que eu fiz com a Monique Daniello, tenho explicado. Quem votou a favor da limitação de técnicos? Atlético Mineiro, América Mineiro, Bragantino, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Santos e Esporte. Quem votou contra? No total, 11 votos. Quem votou contra? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Cuiabá, Grêmio, Flamengo, Fortaleza e Juventude. Esse ficou sendo o placar, 11 a 9, e o que está valendo é, no Campeonato Brasileiro de 2021, há uma regra específica de técnico. A primeira regra, um clube só pode demitir o técnico uma vez. Então vamos supor, o clube começa com um treinador X, demite esse treinador, ele ao demitir vai contratar o treinador Y e depois do treinador Y ele não pode demitir de novo. Ele não terá autorização de contratar um outro treinador. O que pode até fazer é ele demitir o treinador Y e pegar alguém que já está no clube há pelo menos 6 meses. Um técnico da Comissão Técnica Permanente, ou técnico do Sub-20, ou Sub-17, por aí vai. Mas ele não pode registrar um terceiro técnico que estava fora do clube no mesmo campeonato, no Campeonato Brasileiro. Essa é a primeira regra. A segunda regra é, se um técnico se demitir de um clube, então o técnico Z está trabalhando num clube, ele se demite para ir para um outro clube, esse técnico não pode comandar um terceiro clube na competição. Então basicamente, as regrinhas são, um clube só pode contratar, só pode ter no mesmo campeonato dois técnicos, perfeito? Aí não entra na conta esses interinos, esses caras que já estão dentro do clube. E um treinador que começa o Campeonato Brasileiro e um clube só pode mudar para um segundo clube, não um terceiro. O que eu acho disso? Eu acho que é uma boa medida. Eu acho que é uma medida boa pensando em vermos clubes dando oportunidades para o técnico de fato trabalhar. Tem virado uma zona, técnico demitido com cinco jogos, com oito jogos, com dez jogos, com quinze jogos. Eu acho uma boa medida. Mas essa medida por si só não resolve, porque o problema disso não está no técnico ser bom ou ruim, ou o técnico está legal ou está de sacanagem. O problema disso está na cabeça do dirigente, está na mentalidade do dirigente do futebol brasileiro, que acha que se o time dele está indo mal, é só trocar de técnico que vai resolver. Então, a medida ela é boa, eu gosto da medida, mas ela sozinha não resolve. Porque, em via de regra, costumo dizer essa frase muito, os dirigentes, os diretores de futebol, o presidente, quem trabalha com futebol no Brasil, normalmente não sabe por que contrata, e ao não saber por que contrata um técnico, não sabe por que demite também. Então, você tem alguns casos bizarros, como o técnico que está com um time muito limitado, ele faz um ótimo começo de campeonato, depois esse time cai de produção, porque é normal desse time cair de produção e o técnico é mandado embora. Então, assim, esse tipo de cenário não vai mudar com essa regra. Nessa reportagem que eu deixei aqui ao lado, e que eu fiz lá com a Monique Danello, a gente mostra que vários clubes acham que essa medida é uma medida populista do Rogério Caboclo, é uma medida marqueteira do Rogério Caboclo. E vários dizem que essa medida é uma medida que interfere na autonomia dos clubes, é uma medida que mexe no poder de decisão dos clubes. Eu concordo, em certa forma, que essa medida é uma medida marqueteira. Primeiro que o Rogério Caboclo, de fato, não conhece como funciona um clube de futebol. O Rogério Caboclo está lá, ele é um político que está como presidente da CBF, um político, a verdade é essa, e que não tem muita ligação com o futebol, e que também, se você observar, o objetivo dele é estar bem com a opinião pública, é estar bem com todo mundo que está envolvido com o futebol. O objetivo dele é não ver a CBF, a entidade que ele preside, criticada. Então, eu entendo os clubes que dizem que essa é uma medida marqueteira e uma medida que vem na esteira de algo que se pede há algum tempo aqui no Brasil. Há algum tempo se pede, tem que limitar o número de treinador, treinador tem que ter a regra de jogador, de não poder se transferir mais de uma vez e tudo mais. Isso é uma demanda. Embora agora que é aprovada, tenha muita gente criticando, né? Mas era uma demanda que vira e mexe, os formadores de opinião, para usar um termo que estão na moda, falavam muito sobre isso. Então, de certa forma, eu vejo como realmente uma medida marqueteira. Tanto é que o Rogério Caboclo se envolveu pessoalmente nessa questão. E mesmo assim, foi uma votação bem apertada. 11 a 9, como a gente falou, como a gente trouxe aqui em primeira mão nessa reportagem. Enfim, para resumir, eu acho, ao mesmo tempo, eu também concordo com clubes que dizem que se tem regra de número de estrangeiros, se tem regra de janela para contratar jogador, por que não pode ter para técnico? É um bom argumento também. Eu gosto, mas isso não resolve tudo, isso não resolve a questão. Acho que até por esses subterfúgios, um técnico pode dizer que pediu para sair e aí o clube ganha uma segunda chance. Então, vamos supor, você começa o campeonato com o técnico X. Aí o técnico X é demitido, mas na hora ele aceita dizer, por exemplo, que se demitiu. Ok? Aí o clube pode contratar o técnico Y e pode mandar o técnico Y embora para contratar o técnico Z. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, há uma forma de manobrar isso. Mas, de certa maneira, é uma medida que eu vejo com bons olhos. E você? O que você achou? Diz aqui embaixo nos comentários. É um tema polêmico. A gente vai ter que ver na prática como funciona. Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já conhece. Like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Sininho de notificações que você é avisado quando tivermos outro vídeo no canal. E também copiar o link desse vídeo e espalhar nos seus grupos de WhatsApp para todo mundo poder comentar. Porque isso impacta todos os times do Brasil. Quer dizer, todos os times do Brasil não. Todos os times da Série A. Porque isso não vale para a Série B, para a Série C. É outra questão aí que bate no marketing, né? Que bate por ser uma medida marqueteira sim. Diz aí o que você acha. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.